Um dia teus cabelos nos ombros caídos Negros como as noites que não tem luar Teus lábios de rosa para mim sorrindo E a doce meiguice desse teu olhar Índia da pele morena, tua boca pequena eu quero beijar Índia, sangue tupi Beijo, cheiro da flor Vem que eu quero te dar Todo meu grande amor Quando eu for embora para bem distante E chegará a hora de dizer-te adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unirem aos teus Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu Índia, tua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Todo meu Faraguai Todo meu Faraguai Todo meu Faraguai Todo meu Faraguai ree, sugiro da flor Do quanto o que eu venho Todo meu Faraguai Tudo meu Faraguai Vou e Severo о